Nova, Nova, Musical, a radiola que toca as melhores sequências, no Pormanto, DJ Robert Pedra, DJ Robert Pedra. Nova, Nova, Musical, a radiola que toca as melhores sequências, no Pormanto, DJ Robert Pedra, DJ Robert Pedra. Nova, Nova, Musical, a radiola que toca as melhores sequências, no Pormanto, DJ Robert Pedra. Nova, 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 Musical, a radiola que toca as melhores sequências, no Pormanto, DJ Robert Pedra, DJ Robert Pedra. Nova, 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 Musical, a radiola que toca as melhores sequências, no Pormanto, DJ Robert Pedra. Nova, Nova, musical, a radiola que toca as melhores sequências, no comando, DJ Robert Pedra, DJ Robert Pedra. Oh, this river island is the land of love, now that I'm in my home, close to the one who I love, I'll never leave my land no more, oh no. I'm back to the land where I belong, I love this land and it's so strong, Nova, Nova, musical, a radiola que toca as melhores sequências. Thank you.